Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa atividade do livro de língua portuguesa começa na página 159 e vai até a 161. Mas não se preocupem, basicamente hoje a gente vai ouvir histórias, tá? Capítulo 6. No meio da floresta eu vi. Uma das maneiras de explicar como surgiu o que existe no mundo é contar histórias. O conjunto de tradições e crenças criadas e contadas por um povo, por meio de histórias, fazem parte do folclore. Observe as personagens a seguir. Você conhece alguma dessas personagens? Caso conheça, diga o nome dela aos colegas. Vamos lembrar, gente, quem são? Mula sem cabeça, saci pererê, poto corde rosa, lobisomem, boi tatá. Você acredita que essas personagens fazem parte do mundo da imaginação ou da vida real? Da imaginação, né, gente? Por quê? Você acha que seria capaz de existir uma mula que soltasse fogo pelas ventas? Ou de um boto corde rosa, que é um peixe, que à noite se transforma em um homem e vai namorar? Ou então em um homem que se transforma em lobo nas noites de lua cheia? Você acha que isso era possível de acontecer? De verdade? Você conhece as histórias contadas sobre essas personagens? Caso conheça, conte aos colegas. Escolha uma das histórias para contar para a pessoa que te ajuda a fazer a tarefa. Tudo bem? Agora a gente vai conhecer uma nova história. Navegar pela leitura. Explicar os mistérios da natureza por meio de histórias é um hábito muito comum entre os povos indígenas brasileiros. Assim surgem as lendas. Considerando isso, em quais espaços você imagina o que se passam essas histórias? Ora, se o índio mora na floresta, as histórias se passam na floresta. Isso mesmo. O professor vai fazer a leitura de uma lenda contada pelos indígenas Bororô, que vivem no estado do Mato Grosso. Essa lenda revela que, naquela tribo, os homens caçavam, pescavam e guerreavam. Já as mulheres ficavam responsáveis por preparar a comida para todos e, às vezes, saíam em busca de alimentos. O nome da história é Como Nasceram as Estrelas. Uma vez, elas, as mulheres, notaram que faltava milho no cesto para moer. O que fizeram as valentes mulheres? Observa, gente, que aqui tem a reticência. Significa que essa história não começou do começo. Que tinha um pouco de história antes, ok? Mas aqui é a parte mais importante. Resolveram fazer o seguinte. Sem medo, enfurnaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo. Mas só encontraram espigazinhas muito murchas e sem graças, né? Vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Curumim da sorte. O que é curumim, né, gente? São as crianças indígenas. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram direitinho em frente. E numa clareira da floresta, eis o milharal viçoso. Primeiro, o que é clareira, gente? É um lugar sem árvores na floresta, ok? E viçoso é bonito, vistoso. As índias maravilhadas disseram, toca colher tanta espiga. Mas os garotinhos também colheram muitas. E fugiram das mães voltando à taba. Taba é a mesma coisa que a aldeia. E pedindo à avó que eles fizessem um bolo. Bolo de milho. A avó se enfez e os curumins se encheram de bolo, que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães, que reclamariam por eles comerem tanto. Aí então chamaram. Os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Colibri é a mesma coisa que beija-flor. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram essas mães nervosas subir atrás dos meninos e cortar o cipó abaixo deles. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em nhoças. Quanto aos curumins, como já não podiam mais voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes. Quem escreveu essa história foi Clarice Lispector no livro Doze Lendas Brasileiras. O nome da história é Como Nasceram as Lendas e foi feita pela editora, foi impressa pela editora Roco Pequenos Leitores em 2014. Amanhã a gente vai estudar um pouco mais essa história. Gostaram?